Primeiro, primeiro de tudo, depois meu bom dia para todos, que sejam bem-vindos. Quem não me conhece, eu sou Beatriz Cunha, diretora do Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial. Nós estamos aqui para mais um café da manhã, continuamos no virtual. Eu acredito que esse ano nós vamos no virtual até o final do ano, tem muito poucas pessoas ainda vacinadas, mas depois nós devemos entrar aí na condição de híbrido, como ter parte presencial e não vamos parar com videoconferência, porque tem pessoas do Rio de Janeiro aqui, tem pessoas de outros estados que estão conseguindo participar, até porque nós estamos com mais esse canal. Então é uma coisa que deve aí acontecer para frente, tá? Depois eu quero agradecer muito Cristina Geller, e Cristina Geller está aqui conosco já. Ela está de férias, gente, olha, ela está de férias e ela veio. Fala para mim, olha, nós estamos falando de liderança. E a chefa de alguns que estão aqui e a Cristina Geller do mercado está presente conosco para contar muito sobre a experiência dela, sobre os gaps aí que ela tem na sua jornada de muitos anos, mas tudo isso é ela que vai contar. Olha, já tem gente, olha, Cristina é uma profissional incrível, já começaram. Ah, Guilherme, ó, já estamos começando aqui, então, assim, muito bom, muito bom. Eu quero, obviamente, a Aline também já está aqui, eu quero ir ao Canon, vou falar da Canon também, parceiríssima do Ibi já longa data. E a Aline está no Canadá, gente, olha que legal, olha a imagem dela, ela está curtindo, finalmente, o dia de calor. Ela vive no frio, vive no frio, e hoje ela está até sorrindo mais a Aline, hoje que ela está com calor lá. E ela é brasileira, morrendo de saudade de vir para cá, esperando a oportunidade de que se libere as entradas e saídas aí dos países para que possa vir passear um pouco aqui e ver a família. Então, vou falar um pouquinho do Ibi já para quem não conhece, quem já conhece, vai ter que ouvir mais uma vez, e só lembrando, esse evento está sendo gravado, e nós vamos depois, a Cristina já, a Brine já conversou, nós vamos poder disponibilizar para quem quiser ouvir aí na TV Hospitalidade. Sempre esses eventos são gravados com a permissão do palestrante, é ele que define se pode ou não gravar, mas a Cristina já nos posicionou aí que vai ser um bom exemplo, uma boa coisa para levar para os times, para ouvir o que é esse desenvolvimento de liderança, tá? Então, falando do Ibi aí, mais de 12 anos tem a parte de treinamento, trabalhar a questão do hospitalidade empresarial, trabalhar a parte de cultura, a parte de processo, os pilares aí de pessoas, né? Esses eventos que acontecem aí mensalmente, os cafés da manhã, por hora eles estão abertos e gratuitos, quando eles migrarem, quando era presencial não era, e aí quando eles migarem para o Ibi, provavelmente isso deva mudar. Então, tem aí um grande, muitos eventos que eu comento um pouquinho, implantação, a parte de consultoria, né? Eles vão trabalhar aqui a parte de cultura, de hospitalidade, e esse programa aí é de excelência e hospitalidade empresarial, que eu vou me atentar um pouquinho, que as empresas profissionais se tornam membros e tem um pacote de benefícios. Então, Brenda, você pode seguir, né? Se você já conhece, aqui tem várias empresas que são membros, né? Tem, inclusive a porta é uma delas, tá? E ele, resumidamente, ele tem como pontes ou como pilares principais, os grupos de estudo. São hoje quatro grupos e esses grupos estão fazendo trabalhos que nós estamos divulgando para o mercado, estão sendo publicados e é uma bela troca de informação. Todos os trabalhos desse ano, inclusive um deles criou um índice de maturidade das centrais de relacionamento, que é um índice que vai ficar no mercado, vocês vão ver como isso, vocês podem se comparar com outros ou ver o que vocês precisam melhorar, ou o que você tem de melhor, vocês se autoavaliam, tá? E temos aí o de pessoas, trabalhando muito a questão de liderança, estou discutindo liderança, inclusive, tá, Cristina? Eles estão trabalhando muito o perfil do legal. Chamamos pessoas para, 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 mulher, até que eram duas mulheres para falar um pouquinho da experiência também delas, como é que é, o que é o seu líder, tirar aquele mito de que o líder é perfeito, que o líder é lindo, maravilhoso, que ele não erra nada, que ele, então, ou seja, mostrar a vida real, a vida como ela é. Isso. O de experiência, a experiência do cliente também, está trabalhando muito a partir dos indicadores, inovação, tecnologia, hoje trabalhando nas plataformas conversacionais e o pessoal do SAC, ouvidoria da área da saúde, está trabalhando hoje, né, finalizando diferenças, o que é SAC, o que é ouvidoria, que isso é uma, acaba se misturando aí na área da saúde e as pessoas fazem muita confusão, cada, cada um, cada um é uma coisa, uma coisa distinta. Eles, obviamente, têm uma interface, mas eles são coisas completamente diferentes, né, esses cafés da manhã, o workshop, muitas vezes, que os membros pedem algum tema especial, nós fazemos o petit comité, os mini meetings, nós fazemos especificamente para membros, né, como workshop também, e os cursos que o IBI faz, que faz tempo que eu não faço algum curso, porque não tem dado tempo, as atividades estão bem, bem intensas. E todo o foco é a gestão da hospitalidade e relacionamento, é a geração de conteúdo para troca, criar métrica, criar modelo, criar conceito, o que que for para poder ajudar as empresas nessa, que hospitalidade é relacionamento, né, é aproximar pessoas e consolidar relacionamentos. E outra coisa que nós não vamos também, foram as visitas de destaque, que acontecem em cada 12, do A2, meia, cada bimestre, e nós conseguimos fazer virtual. E nós tivemos agora a última visita, foi, deixa eu me lembrar, última visita, Brenda, me ajuda? No Oswaldo Cruz, Bia. No Oswaldo Cruz, o Hospital Oswaldo Cruz, perfeito, fizemos as mardinhas depois, depois fizemos o PET, fizemos o Heine, que já fizemos várias virtuais, e isso tem funcionado bastante. Pode ir, Brenda. E aí existe o plano empresa, profissional, estudante. Ah, eu adoro, eu quero participar, mas a minha empresa não quer. Você adere ao plano mesmo profissional, e você tem lá uma relação de benefícios. Ah, mas a minha empresa quer, então eu faço para a minha empresa e consigo usar o benefício para vários, né? Eu trouxe um exemplo, Brenda, pode passar o próximo, por favor? Estudante, quando está fazendo uma posa, alguma coisa, ele também tem uma vantagem bem legal. Gente, bem rápido, o que que tem de diferença em plena empresa? Os profissionais, ele vale para a empresa inteira, ele participa dos grupos de estudo, que são exclusivos para membro, tá? Depois ele tem participação gratuita em dois profissionais, no caso o bronze, no café presencial, e uma pessoa no 50%, e quando é videoconferência, ele participa de três pessoas nesse café. Então tem pessoas que às vezes falam, poxa vida, mandaram cinco numa empresa que é bronze, vão três participar. Prata, vão cinco participar, ouro, vão dez participar. Então essas que são as diferenças aí em relação à quantidade, tá? Mini meeting é aberto, todos os membros podem participar e é fechado. Nós fizemos uma semana passada sobre a parte do CX, os seis pilares da experiência do cliente, que foi bem legal. Aí desconto, quando tem dois no bronze, um terceiro vai com desconto. As visitas não têm custo nenhum, mas é exclusivo para membro. O café de celebração, que deveria acontecer agora em julho, é a pesquisa que o IB faz anualmente para verificar o conceito, entendimento, como está caminhando o tema hospitalidade empresarial, e acaba se elegendo aí, acaba se escolhendo, fazendo uma pergunta das empresas mais hospitaleiras. E acabam tendo cinco empresas, que são as mais votadas, e obviamente não se indica quem trabalha na empresa, óbvio, né? Esse cruzamento nós fazemos. E mesma coisa do profissional. Então, por uma questão de pandemia, eu acho que o clima ainda não está muito legal para celebrar. Estou puxando, estou puxando, era que passei em julho, eu estou puxando mais para frente, quem sabe até outubro nós estamos fazendo aí esse café, que também acaba sendo exclusivo só para os membros, tá? E convidados e vencedores. Cursos presentes, programa fidelidade, atendimento e dados diferenciados. Uma coisa que o IB faz muito é pôr pessoas em contato com pessoas por interesses de troca. Então, meus membros precisam. Cristina Guerra liga para mim e fala, eu quero fazer um bench com a Natura. Exemplo, eu quero falar com a Natura. Eu faço a ponte. Eu conhecendo ou não conhecendo, eu facilito a vida dos meus clientes para que eles possam trocar aquilo que eles precisam. Então, assim, isso é bem... As pessoas usam esse recurso bastante, tá? Workshop, conteúdo exclusivo, que tem uma área restrita no site, tá? E a gente tem uma biblioteca aí que as pessoas podem emprestar os livros. Brenda, pode, pode, pode seguir, por favor? E aí eu quero falar agora dos nossos, eu vou falar, vou falar não, eu vou chamar daqui a pouco o nosso parceiro, que é a Keno, que a Aline Rodrigues está aqui na minha frente. Ela vai falar um pouquinho da Keno, vai contar o trabalho que ela tem, as metodologias que ela tem e o quanto isso traz resultado para a liderança, para o resultado da empresa, para a produtividade e ganho, né? As empresas querem saber o quanto que elas ganham com tudo isso, com essas implementações. E a Aline tem a propriedade para estar falando isso. A Cristina, eu vou pedir para a Cristina se apresentar logo que eu chamá-la para nós conversarmos a conversa com ela, que ela quer bastante informalidade, isso é muito bom, não tem nada engessado, vocês podem a todo tempo ir fazendo pergunta aí na chat para ela, eu vou seguir no roteirinho, porque eu coloquei no convite, mas entrou alguma coisa que vocês querem, eu obviamente encaixo aí para a Cristina, tá? Audio e vídeo já falamos, para vocês deixarem fechados os dois, né? Por questão de comunicação e velocidade. E outra coisa que eu estou tendo que falar, gente, quem não está na lista não vai participar desse evento, sinto muito, essa é a minha regra, porque eu realmente tenho cuidado com essa lista. Então, se a pessoa estiver aí, a Brenda viu que não está na lista, ela vai perguntar para ele quem é, ele vai se identificar ou não se identificar, nós infelizmente vamos ter que tirar da sala. Por isso que eu peço para as pessoas se inscrevam, tá? É importante ter essa, para nós é importante falar com as pessoas e estar participando quem realmente nos avisou e fez a sua inscrição. Pergunta já pela chat. E próximos eventos, tem várias opções de tema ainda que eu ainda não fechei para o próximo, então hoje eu não vou conseguir falar qual vai ser o próximo. mas quem está vindo pela primeira vez, passa a fazer, se aceitou que seja usado nas ações de relacionamento pelo IB, ou pelo parceiro, no caso a Canon, ele vai estar recebendo. Se ele colocou que não, ele não vai receber nada, então ele não fica sabendo mais nada dos eventos do IB. É livre escolha, tá? Então cada um decide aí o que acha melhor. E depois a Brenda faz uma pesquisa bem rápido no final, depois do evento, vocês indicarem temas para os próximos, precisa avaliar o evento e é isso, ok? Já falei demais, já dei o meu recado e eu quero chamar primeiro a Aline Rodrigues, ela é Country Manager da Canon, para a Aline contar para nós quem é a Canon, o que a Canon faz, o que ela agrega para o negócio das empresas? Minha parceira, por favor, é com você. Bom dia para todo mundo, primeiro é um prazer estar mais uma vez aqui, né, num evento em parceria com a Bia, com o pessoal do IB. Também é um prazer abrir aqui para a Cristina, é um orgulho a parceria que a gente tem com ela. E eu falo em meu nome, e da Mônica, que é a líder do projeto. Então, de verdade, é um grande prazer, é um casamento de alguns anos, de um namoro longo, né, Cris? Verdade. Finalmente se concretizou e eu acho que a Cris tem vários bons resultados para compartilhar com vocês. Eu não vou me estender exatamente para a gente ir logo no que interessa, né, para a gente escutar o que a Cris tem para compartilhar, mas eu quero só contar um pouquinho, então, quem somos nós, o que nós fazemos e deixo meus contatos e fico à disposição para qualquer um que quiser me mandar uma mensagem depois, a gente conversa, tudo bem? Bom, então, como a Bia comentou, eu sou a Aline, eu sou responsável pela operação do Brasil e de Portugal. Nós somos uma empresa de consultoria e a nossa especialidade, eu tenho bem poucos slides, a nossa especialidade, opa, é levar a experiência do cliente da estratégia operação real. E é exatamente o que a Bia comentou, então, como é que a gente transforma a estratégia de vocês em resultados? E aí, resultados de experiência do cliente, resultados financeiros, resultados de qualidade. Então, essa é a nossa especialidade, isso é tudo que a gente faz e a gente tem muita experiência no mercado, a gente já está há muitos anos no mercado e vou contar mais um pouquinho. Bom, muitos nos conhecem também porque somos o único parceiro autorizado a implementar o modelo CPC, então, muita gente já conhece o modelo CPC no Brasil e a nossa consultoria, a Kenwin, ela implementa em todos os países de fala portuguesa e espanhola. Em todos os outros países é responsabilidade da CPC, então, somos os únicos autorizados aí em falar em nome da CPC. Aqui tem alguns dos nossos clientes, né, não cabem todos dentro de um slide, a gente colocou alguns aqui. Mais uma vez, né, muito orgulho de ter a Porto Seguro como nosso cliente. E em que que a gente ajuda a cliente? Então, a gente leva a estratégia para a operação. Então, independente do canal que esse cliente fale com vocês, a Kenwin tem boas práticas, a gente tem metodologia para ajudar a gente e para ajudar vocês a alcançar resultados. Então, não importa o tipo de canal, se ele é telefônico, se ele é por bot, se a gente está falando de autosserviço, se a gente está falando de, não importa, back office, qualquer tipo de interação que vocês tenham com o seu cliente, existe uma métrica que a gente pode agregar, existe uma boa prática que a gente pode trazer, existe uma metodologia que dá para aplicar e transformar em resultado. E o mais legal é que isso se transforma em resultado muito rápido. Então, eu acho que isso é uma informação bem importante, porque a gente não leva muito tempo, né? Então, o mercado é muito dinâmico, a experiência do cliente é muito dinâmica e a gente tem que trazer resultados muito rápido. Aqui tem algumas atividades que a gente faz, então é uma lista pequena de tudo que a gente faz, mas em geral, ajuste de orçamento, trabalhar a satisfação do cliente, indicadores de performance, ajustar processos. Ah, se você tem, se você é cliente, tem fornecedores que atendem o seu cliente, tem um modelo específico da sua PC para você, então a gente pode te ajudar, tá? Então eu vou deixar os meus contatos, eu falei que eu não ia falar muito, deixo os meus contatos e depois também é só me mandar uma mensagem, se alguém quiser me manda uma mensagem no chat também e a gente agenda um bate-papo, tá bom? Muito obrigada. Conseguiu, conseguiu, conseguiu dar o seu recado. Bacana, ó, bem bacana mesmo. Muito bom. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu quero agora trazer, né, a Cristina Gellber, ela é superintendente de atendimento das operações da Porto. Então, eu vou, né, começar minha conversa com ela e eu queria, Cristina, primeiro, que você contasse um pouquinho quem é a Cristina, que as pessoas não... Lógico que a Porto... Eu não sei quantos... Eu não lembro quantos anos você tá na Porto. 27. Uau, 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 uau. 27 anos, 27 anos. Tem alguns que têm a sua idade aqui, viu? Viu, Cristina? Eu acredito, Bia, acredito. Eu imagino que você entrou bem novinha, tá? Não vou falar aqui que é duradável, mas você entrou bem novinha mesmo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aí, pra que as pessoas se conhecessem, por favor. Tá bom, então, a todos bom dia, né, Beatriz e Aline. Obrigada pelo convite, né, eu acho que é uma oportunidade ímpar pra contar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos, né, porque o que eu vou falar aqui hoje não é um trabalho que aconteceu no último mês, né, é uma construção. Então, eu tenho 27 anos de Porto, 30 anos de carreira no segmento de seguros, tá? Então, só se lembrem sempre que a Porto não é só seguro, eu acho que isso é importante, principalmente no momento atual que a gente fala de várias verticais no segmento da Porto. Só de liderança dentro da Porto eu tenho 17 anos, então é bastante experiência aí, tendo passado por todos os cargos de liderança lá, desde a época de supervisor. Na minha época nem era supervisor, tá? A Beatriz, na minha época ainda era sênior, e aí a gente vem qualificando essa linha de liderança, então fui sênior, depois a parte de supervisor, coordenador, gerente de várias operações, conheci quase que todos os produtos da Porto, né, então eu não atuei em um único segmento. E hoje eu estou à frente aí da superintendência de operações. É uma superintendência que cuida de todas as centrais de atendimento da Porto Seguro. A gente está falando aí de uma central que tem aproximadamente 3.600 pessoas, eu falo aproximadamente porque esse número muda de de manhã para tarde, tá, gente? Então, esse número eu peguei hoje cedo, à tarde pode ser outro, porque entram e saem pessoas, isso é natural, né? Falando mais um pouquinho de mim, a minha formação é em Direito, com o MBA em Gestão de Negócios e Inovação, vários cursos voltados à experiência do cliente. Então, acho que bem rapidamente esse é um pouquinho da minha experiência dentro da Porto. Tá, legal, Cristina. Agora conta um pouquinho para mim. A Cristina é mãe, tem um casal de gêmeos, é isso? Tem, eu li, é um casal de gêmeos, é o Pedro e a Isadora, a Isadora é uma clínica especial, ela tem síndrome de Down, eles têm 4 anos, são danados, e assim, uma experiência que não dá para apontar. Eu falo que eles viraram minha vida do avesso, né? Primeiro por serem duas crianças, segundo por vir a questão da síndrome de Down que você precisa aprender, né? A gente fala que no caminho profissional a gente aprende todo dia. Com uma criança especial é a mesma coisa, todos os dias você aprende e você faz escolhas, porque não tem outra pessoa a fazer escolha no desenvolvimento de uma criança especial. É a mãe. E aí você tem que arriscar, você nunca tem a certeza de nada. Nossa, e Cristina, como compartilha? Conta para nós o segredo de compartilhar, família e Porto, que deve realmente se consumir muito. Então, Bia, eu vou falar para você que assim, a gente fala dos ônus e bônus da pandemia, né? Eu acho que a pandemia me trouxe uma condição de poder estar mais próxima das crianças. Porque a minha realidade era, eu saía de manhã, eu acordava as crianças para dar uma madeira às 6 horas da manhã e ia trabalhar. Eu voltava e eles já estavam dormindo. Então, não é que é a Porto. Qualquer empresa que você esteja, você tem uma dedicação. E o horário de criança pequena, às vezes, não casa. Você faz o quê? Você faz um monitoramento à distância. Você coloca, eu tenho uma babá, lógico, porque não tem condição, né, gente? E você vai fazendo ali, trocando experiências de manhã, na hora do café, no almoço, vai perguntando e tudo mais. Foram para a escola. E a pandemia me trouxe uma condição que, assim, está próximo deles nesse tempo, né? Então, não será surpresa nenhuma, tá, gente? Se durante aqui aparecer um ou outro, entrando na reunião. Eu falo que eu me lembro da primeira vez que eu estava, Bia, numa reunião com Roberto Santos. Daí a pouco vem o Pedro Henrique aos berros. E assim, você não sabe, né? Você nunca trabalhou à distância? E aí eu falei, Roberto, pelo amor de Deus, me desculpa. Ele, não, Cris. E aí a gente vai aprendendo isso no primeiro mês. E hoje todo mundo praticamente conhece meus filhos. Isso é a realidade. Tem cachorro também ou não? Não, não tem. Não dá conta, Bia, não dá conta. Não dá conta, legal, ótimo, ótimo. Gente, todo mundo, ó, todo mundo é humano, todo mundo é de carne e osso. E tem as saias justas aí de convivência. E, obviamente, que a pandemia foi aí o nosso abridor de águas no sentido de dizer como o nosso mundo mudou. Então, eu queria que você conte para mim um pouquinho sobre a estrutura organizacional da empresa. Como é que está? Como é que ela está configurada? Tá bom. Então, hoje nós temos uma diretoria de atendimento, né? Então, recentemente, esse cargo está sendo ocupado pelo Felipe Milagres. Então, é uma diretoria que o atendimento está na vertical de serviços. Essa vertical de serviços responde para um vice-presidente, que é o Marcos Volção. E, dentro dessa diretoria, nós temos duas superintendências. A minha superintendência de operações e existe uma superintendência de governança, que está com o meu par, Rodrigo Correia. Aí, dentro dessa superintendência de operações, que a minha, a gente tem todas as estruturas de atendimento. Hoje, nós atendemos 85% dos negócios da Porto Seguro. O que a gente não atende é muito específico do próprio negócio, então, está dentro das áreas ainda. Isso não quer dizer que no futuro não esteja conosco. Temos aí, como eu disse, 3.600 pessoas, aproximadamente. Temos oito gerentes que cuidam de toda esta turma, sendo 36 coordenadores e mais 141 supervisores. Então, não é por menos que a gente está aqui falando de lideranças. A gente tem quase 200 lideranças envolvidas para cuidar deste todo. Operações 100% internas. Eu acho que isso é importante. Ah, mas tem que ser interna, não tem que ser interna? Não tem diferença, gente. É uma escolha, é um momento de cada empresa. E a avaliação vai do que você quer entregar. Então, hoje a gente fala o que a gente quer entregar para cada cliente, em cada interação, seja qual for o canal, é uma experiência que ele leve e que seja memorável. Pode ser no menor assunto ou na maior complexidade. Com certeza. E lidar com esse volume aí não é para qualquer um, né? E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Qual o seu papel como líder? O que o líder tem de diferente, de especial, de, como eu dizia assim, de olhar, de perceber toda essa movimentação que são as suas lideranças aí e fazer com que todo mundo caminhe no caminho que eles, às vezes, se perdem, mas que você tem lá o papel de colocar no rumo. Como é que tudo isso funciona? É importante sempre a gente frisar, né, Beatriz? A gente está numa empresa de prestação de serviços. E a gente está falando minimamente de 40 milhões de interações humanas ao ano. Isso sem falar nos nossos canais digitais. Então, não é fácil manter isso, né? A nossa liderança tem que estar sempre muito bem antenada no que está acontecendo, criando mecanismos de controle e atuação para rapidamente colocar no trigo, né? Eu acho que a utopia, a gente queria falar, que 100% vai ser o exemplo de interação. Não será. Mas a inteligência está em identificar rapidamente e corrigir esses fluxos, né? Eu acho que eu vejo o meu papel como um papel muito mais de definir essa estratégia para este grande grupo, né? Porque, senão, não dá para cada um querer ir para um lado. A gente tem que ter uma estratégia muito clara. O meu papel é de comunicar esse time. Eu falo que, assim, pesquisas e pesquisas, o grande problema, na maior parte das empresas, quando a gente se compara, está na questão de comunicação. Como levar uma comunicação fluida, clara e transparente para todos os times, né? Tem uma parte que é orientar para que a gente não perca o foco. Eu acho que o foco na linha de liderança é algo que tem que estar lá. Eu brinco com eles, assim, tenha um post-it colado no seu equipamento. O foco, o foco é tudo. Porque a gente perde rapidamente. São muitas atividades ao longo do dia, muitas interações, muitas escalações. Se a gente não tiver essa clareza do foco, da busca do que a gente tem que ter, a gente vai se perder e é difícil depois voltar para este caminho, né? O que mais? E a questão de priorizar ações, né? Agora, Cristina, o que você acredita nessa sua gestão já tão longa aí, né? De 27 anos aí na Porto. O que você acha que mudou no seu papel de líder? Você amadureceu porque você, obviamente, o tempo passa, nós estamos cada vez absorvendo mais experiências. Mas o líder de hoje é um líder diferente do que ele era 20 anos atrás? Eu acho que sim, Bia. Eu vejo uma liderança lá no passado que ela era muito mais voltada a processos, né? A gente falava muito de gestão de pessoas, mas o processo dominava como um todo. Nesse meio do caminho, teve uma mudança, não só na empresa, na polícia, mas no mercado, que começou-se a olhar mais para as pessoas. E aí teve um balizador mediano ali, né? Não é um ou outro. Então, você muda drasticamente de processo para pessoas. E hoje eu vejo uma combinação. Que são, por meio das pessoas, você atingiu os resultados esperados e tudo mais. Então, acho que essa abrangência do líder de ter que se adaptar a essa nova realidade foi fundamental. Isso sem contar que as pessoas mudaram, o mundo mudou, as tecnologias mudaram, né? A gente viu aí geração X, Y, Z, os milênios e tudo mais. E não dá para você querer aplicar os mesmos métodos para todos. Isso não funciona mais, né? É uma utopia o líder achar que tudo serve para todos. E essa habilidade de poder enxergar a diferença entre as pessoas e dar, vamos colocar aqui, o remédio certo para cada uma, na medida que precisa, que eu acho que está a inteligência e a audácia da liderança de conseguir melhores performances, né? Então, acho que foi isso. E a Cris passou por tudo isso, né? E aí a gente se adapta. Errando. Líder erra, erra e não tem que ter vergonha de errar, né? Eu falo que assim, a gente pode errar. Não é pela segunda vez a mesma coisa. Mas errar é humano como todo mundo, gente. Não é vergonhoso. Eu tenho líderes aqui que ouvem isso semanalmente nos nossos encontros, né? Então, acho que é importante em se manter atualizado, né? Porque essas coisas obrigam o líder a estar sempre antenado no que está acontecendo. Então, acho que é um pouco desse caminho. E, Cristina, com toda a sua rotina, com a sua vida aí, tanto pessoal profissional, dá para se atualizar? Dá, Beatriz. Tem que achar o espaço. De noite, eu faço MBA à noite. Eu participo de alguns grupos de estudo ao longo do dia, né? Então, eu acho que o líder também tem que entender que parte da atividade dele do dia também é o seu auto-segurado. Não tem problema de um líder falar que na semana ele vai deixar uma, duas horas da sua agenda para participar de alguma coisa, gente. Onde está escrito que o líder não pode isso, né? Só que isso é uma iniciativa. Eu costumo dizer muito, Beatriz, que a gente não pode delegar o nosso auto-desenvolvimento à nossa liderança. A nossa liderança, ela entrega o pacote de desenvolvimento. Só que se você ficar só naquilo, não vai ser suficiente. Busque mais. Ache espaço para mais, né? Eu acho que é nessa linha. Então, eu procuro ter isso na minha agenda, né? Às vezes, eu tenho alguma reunião, eu falo, gente, ó, é o seguinte, a gente tem que concluir em 30 minutos, que eu tenho, eu vou participar de um evento XY, para mim é interessante. E depois eu conto. Eu acho que também é importante o líder compartilhar o seu conhecimento, né? Você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se um participou de uma coisa aqui, o outro participou ali, põe em pauta, conta, né? A gente se vê como tal e trouxe tal coisa. Aliás, o que você está falando, eu percebo isso, que o pessoal da Porto Seguro, quando participa de evento, ou participa dos grupos, eles sempre estão lá, anotando, levando tudo para depois compartilhar com a equipe. E isso é uma prática muito legal, que não são muitos que fazem, não. Então, eu estou vendo aí que tem esse seu dedinho aí, dizendo, vamos compartilhar com os times. Porque se um aprendeu, dissemina para o time. Isso aí, eu acho que é isso. A bagagem do conhecimento vai com a gente, mas quando a gente explora e entrega para o outro também, você começa a ter, além de aliados, pessoas mais antenadas, mais comprometidas com aquele objetivo. Porque o objetivo é comum, não dá para meia dúzia ter um objetivo para o lado direito e o outro para o lado esquerdo. Isso não funciona também. Então, muito legal, muito legal. É o que você falou do post-it, né? Eu tenho um papelzinho aqui, ó. Propósito e relevância. E fica aqui com o ladinho. Então, quando você fala, puxa, estou fugindo, estou fugindo. Você para, olha, fala assim, não, preciso voltar, preciso voltar nisso. Ô, Beatriz, o post-it é bem legal, né? Porque eu falo que desde que eu falo da minha época de técnica, depois de atendente e tudo mais. Então, quando você ia lá para uma monitoria e era pontuado e tal coisa, qual que era a minha forma de atuar? Isso aqui, ó. Tem um post-it aqui. Não fale isso, dê opções assim, assim, assado. Você vai aprendendo, você cria métodos por repetição de não passar por aquele mesmo desvio que você já passou uma vez. É assim. Com certeza, com certeza. E, Cristina, fala para mim, como é feita essa preparação dos líderes para atuar junto a cada equipe? Como é que você, junto com o RH, como é que funciona esse casamento aí para a preparação desses líderes? Tá bom. Então, acho que, assim, primeiro de líderes, a gente também tem que falar desse movimento que a empresa foi fazendo ao longo do tempo, né? Durante muitos anos, a Porto buscou só por líderes internos. Então, a gente fazia todo o processo de formação do líder internamente. E depois a gente entendeu que era saudável buscar outros líderes de mercado, né? Porque a experiência de outras empresas, ela seria complementar. Então, hoje a gente tem, sim, os processos internos, mas a gente também tem os processos externos. Diante de tudo isso, você precisa embarcar, né? Então, eu acho que a gente tem ali uma atuação que precisa ser embarcada na cultura da empresa. É o primeiro ponto. O segundo, você tem que ter a capacitação técnica para aquele seu negócio. O cuidado de como atuar com isso. Tem a parte que passa em toda a formação de RH, naquelas competências básicas de gestão. Não dá para fugir disso, né? Porque ninguém nasce líder, né? Você até nasce com algum viés de liderança que vai se aprimorando ao longo do tempo, né? Inclusive, essa aqui é uma questão que existe muita dúvida. As pessoas falaram, ah, o líder já nasce. Ele é nato. Ele está preparado. Ele não. Ele vai se formando ao longo do tempo, não é isso? Isso. Eu acho que tem algumas competências que você enxerga numa liderança mais fácil do que em outras. Pode ser pelo ramo de atuação, pode ser pela experiência que ele traz na bagagem e tudo mais. Mas eu não tenho dúvida que você aprimora o líder ao longo da carreira. Eu sou um exemplo. E aí a gente muda também, né? Eu falo que a essência do ser a gente não muda, mas a gente consegue lapidar. Você tem essências que são de gestão focada em pessoas, gestão focada em resultados, mas que você precisa ter o híbrido. As duas coisas precisam caminhar juntas, entre outras. E aí você vai ganhando essa bagagem ao longo da carreira profissional. Então, eu acho que é um pouco disso, né? A gente tem aí todo um trabalho junto com a RH de capacitação nessa condição de gestão de pessoas muito forte. A gente capacita nas ferramentas de controles. Eu acho que é primordial quando o líder senta na cadeira, ele saber por onde começar. Não dá para sentar lá e falar assim, ó, parabéns Beatriz, hoje você passou a ser uma supervisora da Operação X, boa sorte, né? A gente viu muito isso. Eu posso contar da minha experiência que na minha primeira promoção, olha, essa aqui é a sua equipe, boa sorte, você tem que entregar isso aqui. E lá atrás funcionava, hoje não necessariamente. A gente precisa entregar algumas coisas ali também, né? Então, a gente toma bastante cuidado com isso. Essas ferramentas, elas são importantes porque a gente consegue mostrar para o líder o foco. Ninguém tem equipes pequenas, né? Quando a gente fala de grandes centrais de atendimento de call center, você está falando de um supervisor que tem entre 23 e 25 pessoas na sua liderança e ele precisa cuidar disso. Um coordenador que tem ali aproximadamente 200 pessoas, abaixo dele ele tem ali 5, 6 supervisores, né? Ele não faz em gestão, mas aquela equipe também me pertence de alguma forma. Então, eu acho que é um pouco disso. E aí eu posso contar uma novidade que eu falo que assim, que foi um sonho meu desde a minha primeira liderança, né? Como eu passei por essa experiência da primeira liderança, senta lá e você é líder. Quando eu me tornei gerente, eu fiz meu primeiro desenho de projeto, que era a qual formar líderes para o futuro. Uau! E aí o tempo foi passando e tem sempre prioridades e prioridades, enfim, essas coisas não foram acontecendo. E não por falta de, não por não ser importante, mas não era o tempo. Eu falo que tudo tem seu tempo. E nesse segundo, no primeiro semestre de 2021, a gente conseguiu colocar aí o primeiro projeto e agora líder, que tem aí como pano de fundo, identificar talentos e formar os nossos supervisores. Mas não é uma formação daquela, te dou bagagem técnica e o dia que tiver uma vaga, você senta lá e faz. Não. A gente está falando de um programa de formação que dura aproximadamente três meses. Então, ele tem capacitação técnica e ele entra na ativa para colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu, ele é monitorado, ele é avaliado, ele tem correção de rota, ele passa por toda a capacitação técnica de negócio, de RH, dessas ferramentas com os nossos parceiros, tem um módulo lá com a Aline da Kenway, que ele também participa. Tudo isso pensando no quê? Que quando ele sente, ele comece a jogar. Mas ele não se sinta um jogador de qualquer posição, né? Que ele esteja lá no caminho certo. A gente começou isso esse ano, a gente tem a pretensão de fazer no primeiro semestre de 2022, e agora líder para coordenação. E no segundo semestre, agora líder para gerente. Para ter, de fato, pessoas altamente qualificadas para sentar nessas cadeiras. E quando você está falando isso, nós estamos entendendo. Porque tem uns que têm a facilidade da comunicação e ele leva o time para onde quer, mas ele é pobre em dar o resultado esperado. E aí? Como é que se faz esse mix aí para poder encaixar e assim as duas coisas fluírem? E aí a gente primeiro tem o grande trabalho de identificar, né? Então, vamos pensar assim, vou contar essa experiência desse trabalho junto com a Kenway que a gente teve. O primeiro passo para saber qual era o ponto crucial de tratar a liderança era identificar isso. Então, nós passamos no final de 2020 por um trabalho de assessment com toda a liderança do atendimento. justamente para que a gente identificasse os perfis e os gaps de cada liderança. Porque aí sim a gente poderia tratar. Olha, aqui tem gap de gestão de pessoas, aqui tem gap de análise de dados e assim sucessivamente. A gente conseguir atribuir planos de desenvolvimento para cada uma dessas lideranças. Para quê? Para que lá na frente a gente una esse grupo de liderança e tenha ali uma consistência. Ninguém será experto em tudo, mas todos serão minimamente qualificados para todos os assuntos que permeiam uma liderança. E isso a gente também está se propondo a fazer com o grupo desse Agora e Agora Líder, né? É sempre lembrando que no passado você tinha uma condição que você identificava, a liderança identificava e direcionava, olha, esses aqui são os melhores recursos. Quando você trabalha em call center muito grande, é muito estranho você falar assim, é o João e não é a Maria. E aí você fala para 3 mil pessoas, o porquê o João e não a Maria? Não tem isso. Então, o que a gente passa a ter, né? Eles têm qualificáveis que os levam a participar da seletiva para participar deste programa. Quais são esses qualificáveis? As entregas de QPAs que são muito claros e definidos para o papel de cada um deles. Ele tem essa condição, ele vai e se inscreve para participar. Depois de inscrito, ele tem lá uma primeira triagem e tudo mais. Aí a gente vai fazendo essa avaliação para identificar o gap ou não gap. Por isso que eu falo que o líder não nasce líder. Se a gente conseguir identificar, você desenvolve. E essa avaliação você faz com que velocidade, Cristina? Então, na verdade, durante todo o programa você tem. Eu tenho a primeira que é quando ele se candidata e aí eu faço a primeira avaliação de perfil. Aí ele se candidata, ele tem que ver nele esse perfil que você coloca até aquele comportamental, vamos chamar assim, é isso? Isso. E aí ele fala, olha, estou apto a isso. Então, legal. Então, você se inscreve. Aí a primeira triagem que eu tenho é, seus quipiais de entregas estão favoráveis? Então, você vai para a segunda fase. Indo para a segunda fase, eu começo a identificar todos esses quesitos que eu coloquei lá como primordiais, como que você está. E aí a gente tem as avaliações para cada um deles. Ali já começa a mostrar para a gente, ó, aqui precisa mexer mais, ali um pouco menos, e aí a gente vai. De acordo com a evolução do cronograma de capacitação, a gente também vai refazendo essas avaliações para saber se está atingindo ou não. Ah, não, está à volta. Então, veja, o modelo é único para todos, mas o desenvolvimento é individualizado, porque cada um pode ter o seu tempo e ter mais habilidade ou dificuldade em cada um dos módulos. E isso vai fluindo, vai fluindo, você está sempre formando líderes aí, e eles vão se auto... E você vê nesses líderes de informação, ou seja, que se colocaram aptos a isso, você vê aí a questão, a gente falou, a contabilidade pessoal, eles buscando o seu auto desenvolvimento. Sim, eu acho que é importante, Beatriz, que assim, né, eu participo lá do bem-vindo. Quando o funcionário entra na empresa, ali a gente já começa a falar um pouquinho da carreira que ele pode construir. E ali a gente já planta a sementinha, que olha, não é só a empresa, você precisa ir atrás, né? E não é só dentro da pota. Eu digo para eles que é assim, né, enquanto você estiver aqui, entregue o seu melhor. Mas lembre-se que o desenvolvimento vai com você na sua bagagem. Pode ir para outra empresa, porque a gente sabe que hoje você manter a pessoa em uma empresa por muito tempo já não é mais uma realidade. Eu lembro, no começo da minha gestão como superintendente, os gerentes me falaram, né, mas, poxa, a gente perde muito candidato. E eu devolvia dizendo o seguinte, extraia deles o melhor que eles tiverem enquanto eles estiverem aqui. É isso, a gente não vai conseguir falar, gente. Essa é a nova realidade. E as lideranças também. Hoje você não tem lideranças de muito tempo em empresas, né? Por quê? Porque elas querem novos conhecimentos, elas querem novos segmentos, elas querem evoluir também, e não tem problema. Não tem problema aquele que tem muito tempo de empresa, de casa, e não tem problema aquele que tem pouco. É a combinação. O que eu acredito, o que eu vejo é que vocês construíram ao longo de, né, de todo o tempo da existência aí da Porto, um desejo de as pessoas trabalharem na empresa. Ou seja, elas têm sonhos de, de repente, em serem uma colaboradora da Porto Seguro. E isso é uma conquista de muito tempo, que tem, obviamente, vários determinantes aí, mas que vai fazer diferença, até para atrair potenciais que você encontre, de repente, mais preparados para serem líderes. Não sei se isso acontece, porque a geração hoje está difícil. Hoje eles querem virar da noite para o dia o gerente, depois eles querem, em dois anos, virar diretor, e assim, você deve viver isso direto. Nossa, no processo para operador, né? Quantas vezes a gente se depara em entrevistas com o candidato? Faz a pergunta para a gente. Quanto tempo você acha que eu posso me tornar um supervisor ou um coordenador? E aí, é uma pergunta que é assim, poxa, a gente gostaria de ter vaga para todo mundo, mas nem sempre vai ser no tempo que você espera, que você esteja preparado, que essa vaga vai aparecer, né? E lembrando que um call center, ele é um celeiro de talentos para a empresa. Dentro da Porto Seguro, todas as áreas vêm buscar talentos dentro do atendimento. Então, o meu turno vai para fora, é baixo para dentro, ele é extremamente alto. E assim, é da vida. A gente aprende... E vocês sempre, quando tem alguma coisinha aberta, priorizam a utilização interna, né? Sim. A gente tem o processo seletivo interno, e só se você não acha a vaga interna, você vai ficar externo. É lógico, é muito mais fácil, já conhece a cultura, já está dentro da empresa, né? Obviamente. Agora, a gente fala, quais as competências que você considera fundamental para um profissional ser líder? Então, Bia, eu acho que é assim, né? O líder precisa estar muito atento e aberto às novas formas de gestão. Não tem uma coisa que é assim, engessada, porque sempre foi assim a gestão e ela tem que continuar sendo assim. Não. Da mesma forma que a gente faz a mesma coisa todos os dias, mas você pode fazer essa mesma coisa de formas diferentes, né? Então, eu acho que isso é importante. Ele estar atento a essas mudanças. A liderança tem que estar atenta a esse processo dinâmico que as coisas acontecem, né? As coisas e as pessoas mudam numa velocidade abstrata, que a gente não consegue estar ali e tangibilizar. Então, você tem que estar muito atento a essas coisas, né? Um exemplo disso, de uma competência fundamental do líder, foi essa questão de você ir para um home office, né? Aquele modelo de gestão que você praticava presencial, ela já não funciona mais. E não adianta tentar ir por essa linha que isso não vai dar resultado, né? Porque você tem uma série de variáveis acontecendo, né? Então, que cuidado esse líder teve nessa mudança de modelo de trabalho, de estar atento. Eu falo que presencial, as pessoas falavam. Corpo expressa. A distância, como que você faz? A gente cansa de ver reuniões que as pessoas não abrem nem a câmera. E aí, como que você vai saber o que está acontecendo com a outra pessoa se você sequer está vendo? Então, a gente foi lá, ensinou as pessoas, as nossas lideranças, que, ó, tenta ir por esse caminho, tenta saber o que está acontecendo. Do mesmo jeito que para a gente é tão importante quando um cliente entra em uma das nossas centrais. Um exemplo, né? Olha, ele entrou em uma central de sinistro. Antes de perguntar para ele qual é o dado da pólice do carro, é saber se ele está bem. O funcionário líder tem que ter essa habilidade de também entender que momento aquele funcionário está passando, né? Tudo parece muito bonito quando a gente fala de gestão em home office, porque você imagina que todo mundo tem um cantinho para trabalhar, tem ali tudo muito bem, mas não. A gente tem pessoas que trabalham três, quatro no mesmo ponto de cozinha, gente. E não tem mal nenhum nisso, só que a gente precisa ter lá. Ela compartilha uma única rede de internet com mais três, quatro pessoas dentro de casa e a gente não está sabendo o que está acontecendo. Tem criança junto que não podia estar indo na escola. E tudo isso interfere, né? Então, que sensibilidade é essa que o líder precisa ter naquele momento para tentar entender isso também? Isso sem contar que o líder precisa ter um compromisso com a estratégia e com o resultado, né? Então, não há de se falar só em gestão de pessoas. Hoje, a gente precisa que o líder tenha clareza da gestão de pessoas com foco na estratégia que ele tem ali na sua mão e nas entregas. Trabalho em equipe é fundamental. Não dá para ser líder em achar que você é o supra-sumo e que você sozinho vai resolver as coisas. Isso não funciona mais. É, e o que eu fico pensando quando você fala tudo isso nessa geração hoje nova, quanto que eles formam a equipe, quanto que eles compartilham, porque às vezes a economia de informação é tão grande que se fala por mínimas palavras, se coloca símbolos, se coloca as imagens, para realmente não ter, e cada vez mais evitando esse contato de presencial, de se olhar, de falar, muito mais de escrever e tentar ser rápida. Então, assim, eu vejo, né? Até o Agno já pergunta aqui, né? Se o líder tem que ter mais soft skills ou hard skills. E ele pergunta, o que você, na sua opinião, acha que tem que estar mais desenvolvido? Então, eu não acho que ele tem que ter os dois. Eu acho que ele tem que ter o equilíbrio entre os dois. Não dá para ser um ou outro. É isso que faz a diferença, né? A habilidade do líder impermear nos dois lados, isso ajuda demais. E a equipe sente. Porque você pode ter na equipe essa quebra e você tem que estar lá unindo isso a todo instante. Então, eu acho que é o mix dos dois, tá, o Agno? E, Cristina, a faixa etária sua desses líderes, aquilo que você falou, é em torno de 23, 24, 25, o tempo até mais velho, como é que está isso? Então, na liderança, na primeira liderança que a gente fala do supervisor, você tem mais ali a faixa entre 25 e 31 anos. Na linha de coordenação, você já tem ali acima do 31, entre 31 até 40. Vai mais ou menos nessa média. Tá, e você acredita que a idade influencia? Não necessariamente, porque a gente vê a molecadinha vindo aí extremamente para a parada. Então, eu acho que hoje... Ela falou molecadinha, ela não quis denegrir ninguém. É uma coisa carinhosa, tá? Que vão falar, ai, essas mais velhas aí estão falando muito. A criança... Não, não é nada disso. É uma outra geração, certo, Cristina? Isso aí, Beatriz. Eu acho que, assim, eles vêm com uma gama, com uma vontade e com uma bagagem de conhecimento impressionante. Tanto é que quando você vai buscar um líder no mercado, gente, você fica com uma vaga aberta meses. Quando você acha que você achou o candidato... E lembrando que hoje não somos nós que escolhemos o candidato. O candidato escolhe a empresa que ele quer trabalhar. O bom candidato, ele que escolhe. Então, eu acho que isso tá aí. Eu acho que essa turma mais jovem, ela traz isso na bagagem. E por isso que ela estimula nós, líderes, que estamos nessa cadeira há tempos, ela também está procurando esse conhecimento e tá sempre passada pra mim, que tá pra trás. Agora, você não vê também nesses mais, vamos dizer, mais jovens, vou falar mais jovens, vamos falar de idade, nós estamos falando, né? Porque tem muitos jovens que têm muito mais maturidade e tem muitos que têm muita idade, mas não têm maturidade. Enfim, você vê, assim, uma... O que eu percebo, assim, muito na questão das videoconferências é uma distração tão grande. De vez em quando você tá falando com a pessoa, a pessoa tá lá longe, você percebe que não tá prestando atenção, você percebe que não tem resposta. Eu fico pensando no... Quando você fala resultado, foco, estratégia, ele tem que estar 100% ligado naquilo que tá acontecendo, senão ele não vai dar resultado que se espera. E como que você puxa de volta um colaborador assim? Isso é uma verdade, tá? Então, do mesmo jeito que você tem pessoas jovens altamente qualificadas, elas também têm uma característica de não querer esperar, não ter muita paciência pra trabalhos repetitivos. E aí a gente vai ter que começar, né? O líder precisa ter esse olhar de saber exatamente qual é o ponto que isso coloca em risco a estratégia. Porque não adianta. Quando você fala de um call center, eu falo que a gente começa todos os dias com um objetivo e termina o dia. No dia seguinte você tem outro objetivo. Não dá, porque o cliente de hoje pode não ser o cliente de amanhã, né? Então tem que estar ali a todo tempo buscando. Eu insisto muito com meus gerentes a questão de estar muito próximo. Ter os encontros, ter os checkpoints diários pra falar da estratégia, fazer as medições, ter os controles, saber aonde é o ponto de equilíbrio, saber onde são os ofensores pra você poder atuar. Porque se você não tiver isso muito claro, de novo, você vai estar achando que quando eu tenho um problema todo mundo tá com problema, você não consegue identificar de forma rápida. Então a habilidade do líder de conseguir tangibilizar o que ele precisa por meio de ferramentas, foco, integridade de dados, e clareza da estratégia versus objetivos a ser entregue, isso é fundamental. Não dá pra fugir disso. E foge, tá? No meu grupo a gente foge, tem que estar lá todo o tempo. Gente, vamos voltar pro foco, tá aqui, é isso aqui que a gente precisa entregar, faz parte. Então esse líder de hoje também tem essa atribuição de trazer para o foco, quase que diariamente. E era a pergunta que eu te fazia, se a equipe sabe que existe, pra quê e pra onde quer chegar. Você ficou bem claro. Isso você repete, você repete sempre, quando percebe que há uma demandada ou há uma distração. Retomamos, ó, nossa estratégia, nosso objetivo, os seus targets são esses. Você tá sempre assim, comandando esse time, nesse volume expressivo que você colocou, e você tem braço pra te ajudar aí? Ih, vamos lá. Então vamos por partes, né? Sim, né? Esse meu modelo de gestão é dar muita clareza, transparência e falar muito claramente qual é o nosso grande objetivo estratégico. E aí eu também crio os meus métodos de controles, né? Pra você conseguir ter ali, não é uma gestão centralizadora, não é uma gestão controladora, porque quando você tá num papel de supervisão, o seu papel é um pouco diferente do que isso, então é ficar nessa parte de controle, você tá muito mais uma cadeira de gerente, coordenadores ali, mas precisa ter esses focos, né? Porque senão a gente também acaba se perdendo nesse meio do caminho. Eu tenho uma assistente, que é a Cecília, que trabalha comigo, mas ela entra aí pra me ajudar em várias frentes, hoje ela também tá de férias, tá? Mas ela é um multi-skill que eu tenho ali, ó. Vamos olhar isso aqui, vamos olhar aquilo ali, entra no trabalho da Cânion aí com a gente agora nesse momento que a gente tá fazendo a implantação aí de um segmento novo. Então eu acho que é um pouco disso, né? Você conseguir olhar pra tudo ao mesmo tempo, mas sempre lembrando o que é importante daquilo que é a diversão, eu vou colocar assim, ou distração, porque é a história que a gente fala dos indicadores. Você ter 50 indicadores, ai que bom. Você não consegue tratar, então de que adianta ter 50? Não é melhor você ter 4, 5 bons se você atuar sobre eles? Quando isso aqui tiver resolvido, você pega mais 5 e assim vai, né? Não dá. Isso também, eu acho que Beatriz, ao longo da minha carreira profissional, eu aprendi, não dá pra abraçar o mundo. A gente tem que saber fazer as melhores escolhas no que você quer atuar. E aqui, e uma característica, e uma característica sem sombra do líder, ou da nova liderança, é se mirar no exemplo. Exemplo é o que, falar, falar, todos nós sabemos, né? O negócio é se mirar no exemplo. E eu pergunto pra você, olha, tem uma questão aqui, quem que colocou aqui? Deixa eu ver. Sou líder de uma equipe bastante jovem de call center, vejo que essa lembrança de foco é diária mesmo. Minha questão é, como desmamar o time que acaba se tornando dependente desse foco do líder? Ah, boa pergunta, viu, Silvia? Boa pergunta, Silvia. Na verdade, não é só pro seu líder, é pra sua equipe que é jovem, né? Isso acontece em qualquer nível. E a gente tem que estar lá fazendo sempre perguntas de entendimento, né, Bia? Porque eu falo que a comunicação, ela é muito importante. Porque às vezes a gente está falando, a gente acha que está se comunicando, só que o outro não está entendendo. Então, a gente precisa fazer perguntas de entendimento. Você entendeu? Então, você está lá por repetição. Chega uma hora que eu vou falar assim, Beatriz, senta aqui comigo e a gente vai conversar. Você está entendendo que você não consegue entregar isso aqui ou que você está indo além disso aqui? O que você entende por além disso aqui? O que é isso pra você? Às vezes a gente precisa ir num meio por detalhe, numa conversa individualizada. Sim, gente, esse é o papel. Mas também tem um outro papel do líder que é assim, a gente não salva o mundo. O líder toma decisões. Ele toma decisões baseadas na evolução do profissional que ele tem ali. Porque às vezes a pessoa também não quer estar ali. Eu falo que as pessoas costumam entregar além da sua formação, a sua vida pro outro, né? Principalmente quando a gente está falando de calcente que normalmente é primeiro emprego, é que não está bom pra mim aqui, mas eu estou esperando o meu líder tomar uma decisão. Então, eu não vou trabalhar, eu não entrego meus quipiais, me faço desentendida, eu entrego uma qualidade e o líder está lá puxando, puxando, puxando. Mas qual é o limite deste puxar? O líder tem que ter essa habilidade de saber a hora de, ó, aqui para e a gente tentou tudo e isto não deu resultado e a gente precisa tomar uma decisão, né? Então, eu acho que é um pouco disso. O desmamar, ele vai nessa evolução, é na maturidade que o profissional vai adquirindo ao longo do trabalho, ao longo dos feedbacks que ele vai receber. Então, por isso que talvez a maior habilidade que um líder precisa ter é praticar o feedback. O feedback é assertivo, diretivo, claro e transparente. Não é meia palavra. Feedback é, olha, acho que você está indo bem. Não, você não acha nada. A gente tem dados que comprovam que está aqui. Exatamente, porque senão fica numa abrangência de interpretação. E, Cristina, os seus líderes todos são preparados para esse feedback? Estamos. Eu acho que é assim, né, Bia, não estão todos no auge, tanto é que a gente vem aí fazendo um trabalho de implantação de um modelo de gestão por partitura com a parceria da Ken, a Aline e a Mônica que estão aqui que estão mais perto comigo fazendo isso exatamente para que a gente consiga evoluir nessa condição. Então, naquele trabalho que a gente fez lá no começo que eu te falei, vamos identificar através do assessment as fragilidades e as forças desse grupo, uma delas que saiu com toda a clareza foi a questão do feedback. Então, a gente vem preparando, sim, de forma abrangente o método de aplicação de feedbacks assertivos e construtivos. Então, não estamos no estado da arte, tá? Entendi, mas é uma questão, é um fator extremamente importante porque se ele não for bem feito, ele dá um estrago grande, porque às vezes leva para o pessoal, aquilo que... O axômetro, ou seja, não tem dado suficiente para poder embasar aquela defesa, o seu comentário, a sua exposição. Então, eu vejo assim, quando você fala isso, é uma coisa que realmente é muito fundamental, mas muito pouco trabalhada nas empresas. Até ali, não importa, é me corrigir se eu estou falando uma besteira, mas eu vejo as pessoas sempre perguntando sobre feedback, porque... E também, às vezes, é feito, mas é feito com pouca frequência. Se faz de vez em quando, não faz, e aí as pessoas às vezes não sabem se elas estão na direção certa. Todo mundo quer saber. É, vai lá, Lili, pode falar. Bem rapidinho, trazendo benchmark de mercado, o mais comum da gente encontrar é o líder falando e dando feedback, mas muito superficial e feedback é assim, olha, eu vou usar qualquer indicador, tá? Ah, seu TMIO está muito alto, tem que melhorar. Ou sua nota de satisfação lá na pesquisa está ruim, tem que melhorar. Mas como melhorar, né? E a maioria não é que não tem uma boa performance porque não quer, então eles precisam de ajuda no como. E esse é o segredo, assim, eu acho que foi, e esse é o grande ganho dessa grande transformação que a gente tem feito na liderança da Porto, que é dar ferramentas para que eles possam encontrar o como e simplificar. Tem que ser simples, senão não faz parte do dia a dia também. Então, eu acho que é o equilíbrio de tudo isso. E é muito comum esse problema. E, né, Cristina, a Aline colocou no fundo fundamental, acho que a palavra mágica é o como. Tudo na vida é o como. Isso. A notícia ruim é o como, a notícia boa é o como, tudo é o como. E aí a pergunta é, como que o líder dá bronca? Então, eu acho que assim, nesse modelo que a gente está tentando implantar, a gente sai de um modelo de gestão, de microgestão que o líder faz, ele passa a praticar um coaching de desenvolvimento para o seu liderado imediato. Num coaching de desenvolvimento, faz parte você falar o que está certo e não está errado. E esse mimimi do dar na bronca, eu acho que ele está muito mais em uma questão de exposição do que a pessoa não aceitar. Quando a gente fala desse coaching, você pressupõe que é o seu líder e o seu liderado. é uma relação de confiança que você estabelece naquele momento. É ali que as coisas acontecem, né? Então, por isso, a importância de você estar muito atento ao que acontece. Não dá para você pensar, né? Eu falo que assim, a gente já viveu de tudo neste mundo, né? Pensa assim, olha, quando eu recebo lá um workflow de desligamento e está lá uma justificativa do tipo, olha, a pessoa não tem perfil para atividade. Epa! Como assim? A pessoa está com você há três anos e hoje ela não tem perfil para atividade? Me explica melhor. E eu paro, tá? Eu tenho gerente aqui, coordenadores, eles podem falar a respeito disso. Eu falo assim, gente, pode esclarecer isso para mim? Porque as coisas não acontecem do dia, né? A pessoa que tem um alto desempenho ou a que tem um baixo desempenho, ela não dá notícia de um mês para o outro. Ela vem contando uma história ao longo do tempo. O Cristina está fazendo um parênteses, tem um posto da sua time aqui dizendo, dando dicas sobre o padrão direito do coordenador. Olha aqui o Sérgio. O pior é que é assim mesmo. Então, acho que isso é uma parte, né? E aí a gente cria uma cadeia nesse modelo que a gente está implantando que o gerente tem um papel fundamental para desenvolver o coordenador nesses coaches de desenvolvimento que a gente fala. O coordenador, por sua vez, tem um papel fundamental de desenvolver o supervisor para que o supervisor faça isso com o seu operador. Veja que a cadeia inteira precisa funcionar. Não adianta a gente querer só do pobre coitado do supervisor que está lá na ponta que ele seja o salvador da pátria. Não será. Isso não funciona. A cadeia inteira de liderança precisa estar muito atenta, né? Então, a maneira mais eficiente que a gente tem e cada um cumpra é a forma que tenha clareza, que as coisas sejam rápidas, que a gente consiga identificar essas oportunidades mais rápidas e que esses líderes, quando fazem a aplicação dessas matrizes de correção, vamos colocar assim, ele também participe do plano de correção, né, gente? Voltou. Oi, você está me ouvindo? Voltou. Voltou. Então, eu falo que assim, mais importante, talvez não mais importante, né, tão importante quanto esse coaching de desenvolvimento é você participar também desse pós no direcionamento certo. Então, vamos pensar assim, né, aquele funcionário que não cumpre o TMO dele. Pode ser um dos indicadores, cada empresa vai estabelecer o seu indicador aqui. Não adianta você chegar lá e falar assim, olha, Beatriz, qual é o seu plano para cumprir o TMO? Agora, sim, é falar sem ter subsídio. Você, enquanto líder, tem que ensinar os caminhos, né? O líder tem o papel de ensinar, construir. E está ali todo dia. Vamos, olha, conseguimos, não conseguimos, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos junto. E você vai levando. E a gente consegue reverter, tá, gente? Pode parecer incrédulo isso, mas as pessoas, quando têm esse direcionamento correto, elas mudam. E eu estou vendo um ponto aqui justamente que eu ia tocar, né? A Marisa coloca assim, a partir do ponto de vista que eu tenho que me espelhar no líder. Eu estou perguntando aqui, né? A pergunta é, qual o seu estilo de gestão? Liderar pelo exemplo ou tem habilidade em apenas se comunicar e engajar, né? Ela está colocando aqui. E a pergunta se encaixa bem na minha. Ela coloca o papel dele é saber me orientar tanto também pelo feedback, sendo de correção ou de reconhecimento. E aí eu pergunto para a Cristina, né? Liderar pelo exemplo ou pela habilidade em comunicar e engajar? Então, eu acho que tem um mix aí que a gente tem que colocar, né? Então, eu vou falar como eu me vejo, né? com uma liderança mais transformacional. Aliás, desculpa, Cristina, você tem coach periódicos também? O líder também recebe coaching, certo? Tem, a gente sempre tem, né? E a gente também busca quando não tem, né, Beatriz? Um líder, quando você entra numa cadeira que você tem uma alta liderança, você precisa ir buscar essas coisas. Então, falando um pouquinho lá de como eu me vejo, então, eu vejo nessa questão de uma liderança mais transformacional, né? Provocando, considerando, tentando tirar esses meus líderes os modelos tradicionais, né? Tento ser um pouco mais carismática, sou extremamente participativa, autocrática, estou democrática a extremo, só que tem hora que não dá. Eu falo que a democracia vai até um determinado momento, porque, às vezes, você não consegue chegar em algum lugar ali, centrado em tarefas, em pessoas. Então, eu tenho uma liderança ali, ouço muito, volto a dizer, cada cadeira pede uma atuação diferente. Eu não posso confundir o meu papel com o papel do meu gerente, né? Então, eu faço muitas rodas de conversa dentro das operações com o operador, com o supervisor, eu faço a colheita, mas eu não posso interferir na gestão direta, eu faço, sou orientativa, não dá para me enxergar lá, muda aqui, muda ali, vamos fazer desse jeito. Não, porque senão você acaba interferindo no outro lado, né? O que mais eu posso falar? E, Cristina, os seus liderados sentem muita tranquilidade em te buscar, em te solicitar, em pedir orientação? Isso vai muito tranquilo? Como é que você vê isso? Olha, Beatriz, eu faço essa pergunta para eles, tá? Eles me falam que eles sentem muita vontade, faz parte, né? Eu vou falar para você que nem sempre foi assim, nem sempre. Então, eu acho que todo modelo de transformação, ele passa por algumas fases, né? De aceitação, de entendimento, de compreensão do meu papel no todo. Vou dizer para você que passei por momentos difíceis, onde eu tive que fazer trocas de altas lideranças também. Isso também faz parte, isso não é um desmérito de nenhuma liderança. Para chegar até hoje o grupo que eu tenho que entende qual é o nosso grande desafio enquanto time. então, eu costumo dizer que não adianta a operação A está dando certo. Se a B e a C não está, ninguém está dando certo. Ou todos nós estamos no caminho certo ou não estamos. Então, a habilidade complementar da que está dando certo, ela pode entrar para ajudar naquela que não está dando. Então, eu acho que é esse mix que precisa estar ali muito aderente. Mas eu tenho o feedback dos meus liderados atuais, meus oito gerentes, que estão no caminho certo. Eu peço muito, tá? A Aline está comigo como parceira, vou de vez em quando com a Aline, me ajuda. O que você acha? Estou indo no caminho certo. Acha que eu pego um pé demais aqui? O Cristina, as pessoas têm que entender que o líder, muitas vezes, ele é um solitário. Ele tem que contatilar com outros, ele tem que entender se ele está no caminho certo, se ele também tem dificuldades, ele tem carências, ele tem que buscar ajuda dentro das formas que ele tem. E eu pergunto, e outra coisa, líder, tem mau humor? Acorda de mau humorada. Como todo mundo. Gente, nós ficamos desespecificando o artista da novela, né? Ah, ele tem uma vida linda, maravilhosa. Gente, ele é um ser que nem nós, que tem muita coisa lá que ele não mostra, porque não é bom para mostrar, mas dói, chora, sente dor, tem muitas coisas. E aí, estão colocando aqui, a crise é sensacional, e começou a puxar saco agora. agora, agora começou, super legal. E agora, outra pergunta que eu vou te fazer, né? Mônica, ô, Betriz, deixa eu só complementar, né? Você falou do mau humor, né? E aí, a gente aprende que o líder filtra coisas, né? Vamos lá, né? A gente participa de várias reuniões ao longo do dia, todas elas, você sai feliz da vida? Óbvio que não. Não. Mas isso não quer dizer que eu vou descer, olha, tudo aquilo que não deu certo aqui, você desce na cadeia para todos, você começa a filtrar. Então, a experiência vai te trazendo um maior equilíbrio nesse filtro. Aquilo que merece ser compartilhado, aquilo que é sofrimento seu, sozinho, dorme uma noite de sono, é ótima, conselheira, o dia seguinte, tudo melhor. Amém. Sempre diz que o travesseiro, muitas vezes, é o melhor conselheiro, viu? Sem dúvida. Muito bom. Ó, vocês podem fazer as perguntas, nós estamos quase nos finalmentes aí, temos aí no máximo cinco minutos, então, quem quiser aproveita aí a Cristina trazendo tantas coisas. Agora, Cristina, fala para mim, como você minimizou os impactos da pandemia no tema de gestão? O que você sentiu que realmente teve que mudar, teve que se adequar, porque é um modelo novo, que nós estamos, e ninguém pôde esperar implementar, todo mundo viveu, chegou, a coisa teve que acontecer. É verdade. Como é que você se saiu, como é que você se viu nisso? Então, na verdade, eu já trabalhava, quando começou a pandemia, eu já tinha quase 900 pessoas em home office, então, não era alguma coisa nova para a gente, só que em 45 dias, a gente teve que colocar todo o resto, né? A gente colocou aí os 3.400 pessoas em casa, e como todas as empresas, fácil não foi, e a gente foi daquele jeito, vamos, e depois a gente vai tirando as pontinhas que foram ficando. E que pontinhas foram essas que foram ficando, né? No modelo de home office padrão, que a gente chama, as coisas são altamente controláveis, você tem um ambiente de internet saudável, você tem controle, você fazia uma pré-seleção de quem ia para a home office, que eram os melhores comportamentos, aliados aos melhores entregas, etc, etc. Do dia para a noite, você levou, inclusive, aquelas pessoas que você estava ali em processo de desenvolvimento. E aí, para alguns, isso foi um motivador, para outros, foi um fator que acabou trazendo mais consequências negativas do que positivas. Mas, independe dessa condição de entregas, a gente viu uma fragilidade muito grande na linha de liderança de atuar à distância. Por quê? A primeira, a primeira sensação foi eu posso fazer a mesma coisa que eu fazia no presencial à distância. E não funciona desse jeito. Você não acha funcionário à distância, então você tenta falar com o funcionário e você não acha. O funcionário está todo o tempo com problemas de internet, queda de conexão, falta de luz, uma série de outras coisas. E teve um fator primordial que é o fator saúde envolvido, porque a gente tentou ali cuidar muito dos nossos. Então, teve todo um apoio da empresa em criar os núcleos de saúde para fazer acompanhamento. A gente fez e continua fazendo testagens periódicas e uma série de coisas. Mas tem uma coisa que a gente não conseguia medir, que é o quanto quando você tem alguém dentro de casa que está passando e está ou não ou esteve infectado, o quanto isso fragilizava o nosso funcionário. Então, a gente precisou ir cuidar disso. A gente fez algumas capacitações na linha de comunicação, na linha da atuação à distância, na linha de sensibilização das nossas lideranças para tentar entender o aumento do funcionário e tudo mais. Então, acho que foi um grande pacote de ações em prol disso. Hoje, a gente tem uma clareza que o home office é um modelo que vai perdurar. Então, a gente já tem uma expectativa de não voltar com todos, sabe, Beatriz? Então, a gente já tem até uma definição e eu devo voltar. Nossa, depois daquele espaço lindo que vocês criaram, enorme. Olha! Para você ter uma ideia, eu tenho quase mil funcionários que não conhecem o espaço, que a gente contratou durante a pandemia, que nunca estiveram no nosso complexo de atendimento. E a gente vai deixar em casa aproximadamente 65% do time, claro, excluindo operações de PCI que não permite as demais 65%, porque é um modelo que funciona, é um modelo que traz melhor qualidade de vida para funcionário, é um modelo que traz maiores resultados. Então, a gente vai fazer todo o trabalho com a base, com os nossos operadores de colocar no modelo de home office padrão, dar esta clareza de compromissos que precisa ter à distância. Tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer no auge da pandemia, que é, leva para casa do jeito que está, agora a gente está prometendo. mas o líder precisa ter, então o líder minimamente todos os dias tem que abrir a sua câmera para perguntar a Aline, está tudo bem? E tentar pelo semblante entender o que está acontecendo, para você poder ali saber o que pode, o que não pode. Eu falo que a maior habilidade de um líder é saber quando tem que tirar alguém do atendimento. E veja, o tirar pode ser só naquele dia, a Aline está numa condição tão desgastada hoje, com algum fator, que é melhor eu falar para a SEM e fazer o seguinte, fica em casa hoje, não se loga do que deixá-la em linha com a probabilidade de entregar uma experiência que não é legal para o nosso cliente, não vale a pena. Então, acho que essa habilidade vai ter que ir sendo construída e sendo lapidada ao longo do tempo. E isso acontece, o que você está falando, ou seja, que você verificou que vai mais prejudicar do que ajudar, tira, 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 muito legal, muito legal. Aqui que ninguém me escute, né, Aline, a história, mas assim, eu compro uma briga com o planejamento do tamanho do mundo e isso não é só uma pessoa está ruim. A gente também acompanha QPAs de qualidade ao longo do dia, acho que como todos aqui você tem pesquisas e ao longo do dia você vai acompanhando e quando a gente identifica, olha, identifiquei o João lá na ponta que está com uma qualidade nas pesquisas de três. Tira agora, eu falo para os gerentes, liguem no planejamento, falem que vocês vão tirar, mas o planejamento não deixa. Vai deixar, gente, vocês vão explicar que ter alguém atendendo sem qualidade não ter, hoje eu prefiro não ter. É uma decisão e tanto, eu imagino para a empresa, viu? Até imagino. Cristina, eu vou só fazer duas perguntas que chegaram aqui bem interessantes, mas de uma maneira mais rápida, até porque nós já estamos com o tempo além, mas o Anderson da Notre Dame colocou aqui que além dos indicadores e QPIs, ou seja, as entregas que têm que ser feitas, quais outras características que o líder deve avaliar para ver se a equipe está andando bem? Gente, quando a gente fala de equipe, ela é um conjunto de coisas, desde o perfil, eu falo que a entrega final, QPI final, ele é a resultante de etapas anteriores, desde o meu perfil de contratação para saber se eu estou com a pessoa certa no lugar certo, até essa entrega final que a gente tem que ter lá. Então, passa por muitas coisas e avaliações ao longo do tempo. e de fato, tem uma coisa que é importante que a gente vê em centrais que é aquela coisa, alguém vem performando e do dia para a noite ela deixa de performar. E aí, a gente precisa entender o que está acontecendo naquele núcleo e naquele tempo. E aí, a gente consegue ter essa habilidade. Então, esse modelo que a gente está colocando da partitura aqui com a parceria da Kenyon, ele é fundamental e te ajuda a identificar com mais facilidade esses pontos, muito legal. E agora, como última pergunta, que eu vou fazer com essa questão aqui é muito comum, a Josiane da Mary Kay pergunta, como é que você lida com os colaboradores que alegam problemas de internet no sistema? Que é uma excusa bem comum, bem comum, eu não entrei porque minha internet estava ruim, porque não sei o quê. E aí, como fazer? Então, vocês sabem que tem tecnologias, tem comportamento e tem tecnologias. Vocês sabem que hoje a gente tem tecnologia que é capaz de identificar que a internet que o funcionário tem e está usando, ela está sendo compartilhada ou não com outras pessoas dentro de casa, se está sendo baixada alguma coisa lá que está prejudicando e tudo mais. Então, eu acho que é a tecnologia. o que eu fiz em alguns casos? Olha, se a internet está ruim, eu mando um 5G, eu tento de tudo, gente, mas a gente tenta de tudo. Tem alguns casos que são emblemáticos, eu vou ser honesta com vocês. E aí, se a pessoa já tiver sido vacinada, ela será convidada a voltar para o presencial, gente, porque aí não dá. Isso aí. Normalmente, Beatriz, quando você começa e você fala assim, manda um 4G de um operador, 5G de um operador e não funcionou, manda da outra e não funcionou, passamos lá, esse raio X do sistema que a gente tem, identificou. Normalmente, quando a gente fala para o funcionário, a gente está identificando que tem 5 pessoas compartilhando a sua internet. Não dá. O funcionário já fica um pouco mais atento, mas salvo casos críticos, a gente teve dois ou três casos de volta, só que a gente tem que pensar em uma coisa também, uma coisa que eu não acreditava acontecer e depois a gente viu isso. A gente parte do princípio que São Paulo inteira, aqui deve ter pessoas que têm atendimento fala de São Paulo, hoje o meu está em São Paulo, a maior parte, que funciona a internet e não funciona. A gente descobriu zonas em São Paulo que não chega sinal de internet de nenhuma operadora. E aí é um problema, gente, não vou dizer, a gente teve algumas pessoas que ficaram meses sem trabalhar. Não tinha, não tinha o que ser feito e a gente também não podia culpar o funcionário por conta desta condição. Quando teve o melhor equilíbrio da pandemia e tudo mais, a pessoa voltou, não era grupo de risco, nosso grupo de risco está totalmente em casa até hoje, sem possibilidade, sem data de retorno, nada disso. Mas as pessoas também se sentem fragilizadas por uma coisa que às vezes não está na mão da empresa. E é mais importante na hora de julgar ter essa informação para não fazer a avaliação errada. Exatamente. Olha, muito gostoso o nosso papo, muito bom mesmo, descontraído, as pessoas puderam participar e eu quero te agradecer muito pela clareza. Eu vejo assim que uma das características fortes de um líder é a humildade. A humildade de ser simples, de ser verdadeira, de ser transparente, isso é muito bom, muito bom. Então, eu quero te agradecer muito pelo nosso bate-papo de hoje, agradecer a todas as pessoas. Aline, obrigada aí pela sua participação e colaboração conosco. Seu time aí, muito elogio, muita coisa. Eu vou pular, sabe, Cris? Porque aí começou, eu falo que é no bom sentido, eu puxo a saco. Ih, parabéns, isso aqui, muito bom. Então, assim, muito obrigada a todos que tiveram aí presentes conosco. com...